O preso foi identificado como Juvencio Ferreira Coelho, de 28 anos de idade. Ele foi preso após roubar uma moto no bairro do Turu. Com ele foram apreendidos ainda um capacete e um celular. De acordo com a polícia, no momento da ação criminosa, o acusado chegou até a ameaçar as vítimas com um revólver. A vítima desse meliante se dirigiu para o domínio onde ele estava contratado para levar essa senhora ao seu trabalho. Ao chegar na porta, ficou aguardando por uns 10 minutos a senhora descer. Um pouco antes dela chegar, uma moto encostou. Ele achou que até era para pedir informações. E um dos elementos desceu da moto, que é justamente esse que está preso conosco. Colocou a arma, puxou a arma, mostrou a arma para o rapaz e disse que caso ele entregasse a moto, a moto ele atiraria no cidadão. O acusado já tem passagem pela polícia por roubo e também tráfico de drogas. Juvencio foi encaminhado ao complexo benitenciário de Pedrinhas. Ao revirar tudo aqui, a vida dele, nós conseguimos descobrir mais um mandato de prisão também. E consta também uma prisão, uma condenatória por roubo. Também agora em 2015 já a condenação dele. Então ele está sendo preso pelo roubo da moto e também pela condenação de roubo. Também foi preso por tráfico de drogas já há um tempo atrás. Então ele está sendo preso por tráfico de drogas, aliás, perdão, pelo roubo da moto e também pelo mandato de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal aqui de São Luís por tentativa de roubo também. Então ele está sendo preso por tráfico de drogas.